o livro de vocês de geografia e abrir na página 108 que foi onde nós paramos porque as pessoas migram sim desculpa ter saído aquela hora na hora que você estava explicando é que o computador acabou a bateria ele desligou ok então nós vamos lá na página 108 que eu tenho porque as pessoas migram vamos lá a população de um município é composta das pessoas que vivem nele tanto as que nascem quanto as que vivem que vieram de outros municípios ou até de outros países em geral as pessoas que procuram outro lugar para viver buscam melhores condições de vida principalmente novas oportunidades de trabalho ou de estudo muitos fogem de conflitos em seus outros países de uma crise econômica da pobreza da perseguição política e ou religiosa da seca e de desastres ambientais esses deslocamentos são chamados de migração então pessoal normalmente há um motivo para que as pessoas migrem para que as pessoas mudem vão se mudar de país ou vão se mudar de cidade normalmente por esses motivos ou por uma perseguição religiosa ou por motivo de outro lugar ter mais trabalho ou até para estudar né tem pessoas que se mudam por conta da cidade não ter uma faculdade perto e aí se muda para poder estudar outra coisa também que acontece muito aqui no nosso país é às vezes é se mudar por conta da violência às vezes o lugar que a pessoa mora está muito violento e aí a pessoa vai e se muda para um lugar mais tranquilo certo? Então vamos continuar as pessoas também migram da área rural para a área urbana ou da área urbana para a área rural na sua grande maioria por conta do trabalho né quando a pessoa migra da 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 área rural para a cidade é para procurar trabalho é porque às vezes na na área rural não tem tanto trabalho já as pessoas que fazem a migração inversa da cidade para a área rural na sua maioria é por conta da violência né as pessoas ah tá já li isso aqui desculpa no Brasil deixa eu subir um pouquinho no Brasil e em muitos lugares do mundo as cidades atraem grandes números de pessoas pois elas geralmente oferecem mais oportunidades de trabalho e de estudo além de maior número de serviços e comércio nós podemos perceber já que nós moramos em uma cidade pequena e nós não temos todas as lojas que tem numa cidade grande temos agora que aqui tem o Bob's agora que aqui tem o Subway mas tem outras lojas grandes que não tem na nossa cidade sabe por quê? porque a casas de Bahia lojas americanas e outras coisas exatamente não tem na nossa cidade porque a nossa cidade pra essas lojas ela não tem um número de habitantes suficiente pra que tenha essas lojas essas lojas elas exigem que tenha um determinado número de pessoas pra poder abrir suas franquias e a nossa cidade é pequena tem pouca gente então essas lojas não vêm pra cá não é interessante pra eles aliás o Bob's também é é só um aqui sabe que fica no pôr de gasolina então é isso longe de conveniência ah sim então vamos lá vamos continuar você e sua família sempre moraram no mesmo município estado e país em que moram hoje se você responder se você respondeu não de onde vocês vieram então vamos lá alguém aqui já morou em outro lugar que não fosse Miguel Pereira então vamos lá vou começar aqui pelo que eu tô vendo tá bom Enzo Larissa e depois Manu depois Sara Sofia desculpa pode falar eu nasci no Rio de Janeiro morei não sei quanto tempo no Rio de Janeiro cinco anos mais ou menos e ainda não moro em Miguel Pereira em Patidão Pérez tem problemas vamos lá Larissa de onde você veio Bom eu nasci em São João de Miguiti eu não morei lá só nasci aí depois eu morei em Morragudo em Nova Iguaçu só que meus pais a gente se juntou pra cá porque eles queriam criar eu melhor porque lá era violento também e era muito quente eu não sou eu não sou uma pessoa fria eu sou caloresta aí eles vieram pra cá que é um lugar mais tranquilo pra me criar melhor muito bem agora Manu Bom tia eu morei no Rio de Janeiro em Magalhães Báceos eu nasci quase que eu nasci no sul mas eu nasci no Rio mesmo aí eu morei cinco anos lá no Rio em Magalhães aí eu vim pra cá porque minha mãe e meu pai eles decidiram que ia ser melhor pra mim porque lá onde eu morava eu morava perto da Vila Militar aí tinha muita violência essas coisas e também o ar lá era muito poluído e eu sempre tive problema de respiração essas coisas alergia aí eles decidiram vir pra cá que aqui é o ar melhor muito bem fala Sofia ô tia tem que ser só eu ou pode ser qualquer uma pessoa da minha família não você ah tá é porque só meus avós que já se mudaram aham tá Davi você queria falar ô tia eu também eu morei no Rio é lá no no Rio do Sul é eu vim também aí eu vim pra cá entendi muito bem meu pai antes ele morava aqui ele estava vindo aqui e morava com a família de vila show Davi então vamos lá galera novamente eu vou pedir que não fechem a câmera por favor deixem as câmeras abertas número 2 você conhece pessoas que vieram de outros municípios de outro município estado ou país se você respondeu sim ou de onde elas vieram agora eu pergunto sobre se vocês conhecem alguém que veio de outro país ou de outro município e de onde essa pessoa veio vamos lá vou pela ordem que está aparecendo aqui na minha tela ok Davi Enzo Sara e Manu e Sofia vamos lá vamos começar vai Davi muito bem Enzo meu bisavô veio da Itália e meu bisavô veio da Itália que eu me lembro são esses meu avô veio de Campos muito bem Sara então tia não sei se a minha vai estar toda certa porque minha mãe foi pra vários lugares primeiro ela nasceu em São Paulo depois ela foi pro Rio primeiro aí depois ela foi pra Israel aí depois ela veio pra cá show agora Manu Bom tia o meu bisavô ele veio de Portugal a minha prima ela veio da Alemanha e eu tenho uns primos que vieram da Suíça muito bem Lucas tio meu avô veio do estado de Minas muito bem muito bem fala pra mim Maria tia minha avó veio de Minas muito bem fala pra mim Sofia ô tia outra cidade também conta? sim a minha mãe ela morava em Sacra Família com a minha avó aí depois ela começou a namorar meu pai aí meu pai morou lá com ela porque ele morava aqui em Portela aí depois meu pai veio pra cá e minha mãe veio junto aí minha mãe saiu de Morraz pra vir pra cá show então eu conheço o Enzo que mora no município de Pati do Alferes tá ali ó perguntando município estado ou país então vamos lá eu conheço o Enzo que mora em Pati eu conheço eu não conheci né o meu bisavô que veio da Itália o meu avô veio de Três Rios um dos meus o pai do meu pai veio de Três Rios o pai da minha mãe veio de Petrópolis e assim vai sucessivamente a gente conhece muita gente gente eu sou daqui já fui em muitos lugares mas eu sou daqui vamos continuar posso ir pra próxima página então vamos lá primeiras migrações ao Brasil pessoal normalmente lá lá muito atrás só pra adiantar um pouquinho nós vamos falar até sobre isso em algum momento as migrações de outros países aqui pro Brasil aconteciam principalmente porque esses lugares estavam em guerra então essas pessoas fugiam de seus países até porque tinham cartazes lá dizendo que o Brasil era a terra dos sonhos e tudo mais então essas pessoas elas deixavam tudo pra trás vendiam tudo que tinham e vinham aqui pro Brasil e aí vocês vão entender um pouquinho melhor dessa parte mais pra frente ok então vamos lá ao longo da história do Brasil muitas pessoas vieram de outros países e passaram a fazer parte da população brasileira veja as ilustrações eu tenho aqui os indígenas já habitavam as terras que hoje conhecemos como Brasil antes da chegada dos portugueses aqui do lado eu tenho os africanos começaram a chegar oficialmente no Brasil por volta de 1559 nesse período a migração foi forçada pois eles eram trazidos para trabalhar como escravos principalmente nos engenhos de cana de açúcar e depois na mineração depois aqui eu tenho durante a colonização os primeiros portugueses que vieram para as terras que hoje correspondem ao Brasil chegaram por volta de 1530 os italianos e espanhóis migraram para o Brasil no século 19 21 graças obrigada Deus 21 19 19 Jesus para trabalhar principalmente nas plantações de café outros povos da Europa também vieram nesse período os primeiros japoneses chegaram ao Brasil em 1908 a bordo de um navio chamado Kasato Maru eles vieram para trabalhar principalmente nas plantações de café no estado de São Paulo gente desculpa porque meu filho entrou aqui para pegar o uniforme dele ele chama de uniforme só que ele entrou na pontinha do pé e eu tive que rir desculpa vamos lá aqui ó eu tenho aqui no material complementar 1 página 193 você encontrará um infográfico sobre as cidades perdidas amazônicas e descobrirá um pouco sobre como viviam os primeiros habitantes do Brasil então vamos lá eu vou botar aqui para vocês para que vocês possam ver vamos lá vamos ver se abrir vai abrir também né vou voltar para a página 108 porque não abriu e vou rolar eu já estou na página deixa eu ver aqui se é uma questão aqui essa aqui já é ciências ela está certa lá no final eu acho que aqui no nosso livro não tem esse material complementar está tudo em branco não tem como eu mostrar por aqui né então vamos lá eu achei então tem no livro de vocês não tem para eu mostrar aqui no livro digital entendeu vamos lá é esse aqui ó pessoal conseguem ver eu acho que eu acho que é melhor para que vocês vejam aí no livro de vocês né porque por aqui não vai dar para eu mostrar muita coisa sim é geografia é geografia é geografia material complementar 1 geografia cidades perdidas amazônicas só que eu não vou conseguir compartilhar a tela aqui com vocês porque não tem no livro digital só tem no livro de vocês pode falar Enzo não sei quem foi tinha dito mas tinha dito século 21 deve ser porque é assim se inverter o x que está está do está no lugar do i né e o i fica no lugar do x do último fica o 21 sim mas aí a pessoa tem que lembrar que lá no início do ano quando nós estudamos números romanos na verdade tem até foi até em aula gravada e vocês estudaram também só no passado sobre a posição né se vem antes se um número se uma letra que corresponde a um número menor vem antes né do lado esquerdo de uma letra que corresponde a um número maior ele vai diminuir ele não vai somar lembra? sim Manu você estudou sim eu dei aula para você esse ano sobre números romanos ano passado eu não estudei ah ano passado entendi então vamos lá pessoal lá no material complementar eu tenho aí geografia cidades perdidas amazônicas vocês podem acompanhar aí no livro de vocês ok muitas teorias afirmam que os modos de vida dos povos indígenas da floresta amazônica teria permanecido inalterado desde os primórdios do tempo contudo descobertas arqueológicas no Alto Xingu apontam para a presença na região de estruturas de estruturas sociais e urbanas complexas e fo e fo e fo e fo e sofisticadas meu Deus então aí eu tenho uma aldeia indígena que seria daquela época e como essa cidade perdida funcionava tá tem aí cidades circulares extensão estradas aí tá aqui a Amazônia no Brasil arquitetura das moradias os cuicuro a cidade mais preservada inclusive pessoal há um estudo sobre uma tribo indígena que dizem que eles vivem como há tantos anos atrás desde quando os portugueses chegaram aqui e que eles se escondem eles conseguem viver na floresta se escondendo nas árvores tem muito muitos poucos registros sobre sobre essa tribo porque eles se escondem mesmo eles não querem contato nenhum com o homem branco pode falar Sarah não é muito doce onde você sabe aquele trabalho de matemática foi ontem qual trabalho de matemática aquele que tinha que fazer um gráfico é amanhã ah tá só pra saber porque na primeira aula eu não fui porque minha internet estava muito entendi não é pra amanhã foi no mesmo dia que eu passei de geografia você se lembra então vamos lá voltando aqui pessoal vamos voltar lá pra página agora nós vamos pra página 110 vamos voltar lá podemos podermos tia uma coisa que eu percebi aqui nessa na página 193 é que tá aqui tem um pedacinho do Brasil né aí tá dizendo aqui que é Mato Grosso em cima até eu acho que no Mato Grosso tem tem a Amazônia assim tem Mato Grosso um pedaço eu acho que um pedacinho pequeno mas tem ah por isso que então tá mostrando aqui no Brasil pequeno aí tem Mato Grosso aí na parte ampliada tem Amazônia eu já não sei se hoje em dia Enzo se ainda tem porque o homem tem essa tendência de destruir né mas tinha um pedacinho sim aliás todo o Brasil era feito de floresta né pessoal a gente que a gente que tirou pra botar nossas casas e etc né exatamente então vamos continuar aí oi é porque o Enzo tinha falado que a gente tinha tirado um pouco da 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 floresta pra construir nossas casas né e mercados também só que a gente não tirou um pouco a gente tirou muito 90% nossa vamos lá leitura de imagem a cavalhada você já ouviu falar em cavalhada cavalhada é uma festa de origem portuguesa que faz parte da cultura brasileira ela apresenta os antigos ela representa os antigos torneios de cavalaria e as batalhas entre cristãos e mouros que disputavam domínio na Europa a cavalhada espalhou-se pelo Brasil principalmente nos estados de Minas Gerais Bahia Pará e Goiás mas como é essa festa observa Paraná se deu um grito tomei um susto Manu tenta abaixar um pouquinho o seu áudio porque quando você fala eu tomo até susto tão alto que fica a sua voz no meu ouvido eu dei um pulo meu Deus tá ótimo meu amor eu tava com a minha mão na minha cabeça tranquilo ela tinha dito Paraná meu Deus eu tomei um susto sabe por quê? porque eu fico de fone de ouvido eu fico de fone pra poder concentrar o áudio aqui porque senão vai pegar o áudio da rua eu moro muito próxima à rua e aí passa carro passa moto fazendo estardalhaço e tal e aí fica pra que eu possa me concentrar melhor que vocês possam desculpa tia sem problema meu chuchu e pra que vocês possam estar com não ficar escutando esse som da rua e não escutar e não ir escutar eu boto fone meu Deus eu tomei um susto né pode ser até ter barulho mas a Manu falou eu pulei do banco Jesus misericórdia vamos lá aqui ó cristãos pessoas que seguem aqui no glosário hein pessoas que seguem uma religião ligada aos ensinamentos de Jesus de Jesus Cristo Jesus Cristo vou ter até um plural onde não tem Jesus Cristo Mouro palavra usada pelos cristãos para referir-se a um árabe muçulmano então vamos lá aqui eu tenho a cavalhada olha pessoal esse desenho aqui é de uma cavalhada vocês estão vendo tá dando pra ver sim é como vocês já devem ter visto em filmes né aqueles é aquelas coisas que tinham que a pessoa bota o ah no Shrek tem no filme do Shrek tem é no Shrek terceiro no filme do Shrek terceiro eles ficam com uma ponta tipo um tipo de negócio que eles estão segurando uma lança é tem que eles derrubam eles mesmo do cavalo não é lança não é alguma coisa é alguma coisa ponte alguma coisa é que nem esgrima mas só que não tem ponta que fura machuca é é pra empurrar é pra derrubar o outro é só pra derrubar do cavalo é eles passam assim eles isso é esse no Shrek terceiro no filme do Shrek terceiro tem quando ele vai buscar o príncipe Arthur né o que vai virar o rei Arthur é tem no Shrek essa cena é desse negócio que vai ou encontra com outro e aí aqui ele conseguir acertar num ponto do outro cavaleiro que derrube é o ganhador então tá aqui né aqui eles se vestem muito bem com essas roupas bem trabalhadas coloridas mas antigamente era com armadura mesmo então vamos lá agora eu vou lá pra página 111 na verdade aqui no Brasil sempre foi com essas roupas tá pessoal mais pra trás muito mais pra trás é que foram com armadura vamos lá explore o que você observa na imagem o que é que tem aqui na imagem pessoal é o tia na imagem tem a festa da cavalhada sim mas a cavalhada ali é formada por quem por quem cavalo pessoas por cavaleiros né por cavaleiros mas tem outra coisa estão todos iguais da mesma cor como é que eles estão não são formados por times times time azul e time vermelho pelo que tem como entender tem exatamente eu tenho pessoas com roupas azuis e outros com roupas vermelhas então vamos escrever aí deixa eu pegar aqui o meu textinho vamos escrever sim eu só queria saber uma coisa também na imagem tem esse moço aqui que parece que tá segurando aqui umas bengamas de natal né então que tá mostrando melhor uma argola aqui como assim deixa eu ver aqui cadê aqui em cima é uma foto com uma bola e tem uma bola menor tipo uma argolinha ah é porque na verdade eu acho que nessa cavalhada aí deles né pra que ninguém saia machucado pra que ninguém caia eles pegam eles tem que pegar argolas com essas coisas que antigamente tinham que empurrar pra não machucar né exatamente porque imagina você mesmo que não tenha uma ponta afiada pra te 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 ferir de outra forma mas imagina a velocidade né de um cavalo a do outro encontrão que tem pra poder é com aquele negócio espetado na barriga não dá né pra empurrar com certeza só uma coisa só era uma coisa que machucava muito além da da ponta bater na barriga que poderia doer um pouco né a armadura fazendo impacto no corpo é a queda também também então assim não é não é mais dessa forma é igual você já viram touro Ferdinando alguém já viu esse filme touro Ferdinando eu já eu já vi muito legal hoje em dia eu já vi hoje em dia aquelas aquelas é touradas touradas não são mais permitidas porque matava o touro hoje em dia eu acho que até tem mas aí o o o o o o touro não pode ser morto é uma situação assim por quê porque acabavam ali fazendo uma coisa horrível e o bicho sofria na frente de todo mundo com a graça de ver um bicho sofrer entendeu e as pessoas começaram a achar absurdo mas isso aconteceu durante muitos muitos anos e muitos séculos aí né fala Sofia rapidinho pra eu voltar aqui os cavalos são treinados acredito eu que sim que bom então vamos responder aqui então há grupos de cavaleiros de cavaleiros é uns vestem azul e outros vermelhos certo? peraí tia espera tia já terminei tá ok tia também já acabei belezinha pronto tia já terminei e o aluno é né com a graça não tem que ser com a cento não esse a tem verdade e eu não vou conseguir consertar agora pronto dei meu jeito vamos lá número 2 onde ocorre a cavalhada retirada na imagem retratada na imagem no município de Pirenópolis Goiânia exatamente eu posso colocar em Pirenópolis no estado de Goiás é Goiás ou Goiânia? Goiás nossa abriu um monte de coisa aqui nada a ver e Jesus começou em Pirenópolis em Pirenópolis e tá Obrigada. Podemos ir para o número 3? Por mim, pode. Por mim não, tia. Ok. Tô acabando. Tia, passe no banheiro. Pode. Acabei, tia. Mas eu já falei sobre se organizar antes. Número 3. Número 3. Enzo, já acabou? Então vamos lá. Número 3. Quais elementos da festa você identifica na imagem? As roupas que eles usam para fazer a cavalhada e aqueles instrumentos, como o Enzo falou, com a argolinha. Então, são... Eu não sei qual o nome daquilo. Então vai ficar meio complicado a gente colocar, Luan. Mas o que você acha? Que a gente colocar as roupas coloridas, como você falou, né? O cavaleiro usa mais o quê? Observa lá na roupa do cavaleiro. Do cavaleiro, quem mais ele usa? Os cavalos, né? O que que é isso? Chapéu. Botas. Eles usam chapéu, eles usam botas. O que mais? Mantos. Capas. É, no caso, são capas. Capas. É por causa do veludo, né? Que seria mais ou menos. Para mim, deu para entender que seriam mais um manto. É, mas são capas. Não tem essa coisa para ter manto, não. Vamos lá. Os cavalos também são enfeitados, né, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, tá? Vou começar a escrever aqui. Roupas coloridas. Roupas. Capas. Chapéus. Tia, eu e minha mãe, a gente acha... A gente fica com muita pena quando o bicho está vestido. Ué? Não sei, velho. A roupinha aperta ele. Então, essas roupas que os cavalos usam, elas não machucam em nada ele, não. O que machuca mais o cavalo é onde prende para se montar nele, né? Ali na barriga, se tiver... Se não tiver... Se a fivela não tiver boa, aí machuca o cavalo. Mas essa roupa aí é só jogar por cima, literalmente. É só um pano que eles botam por cima. Pelo contrário, até protege o cavalo. Vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Porque não vai caber ali. Eu também vou precisar botar embaixo aqui. Mas é porque eu fiz uma... Tia, por mim pode ir, tá? Por mim também já pode ir. Por mim também. Mas vamos lá. Número quatro. O que faz parte da vestimenta dos cavaleiros? Ah, não, gente. Essa aqui é a resposta do número quatro. Que elementos na número três seria só os cavalos e os cavalos... Ai! Coisa boa, hein? Vamos trazer essa resposta aqui pra baixo. Pra baixo. Aí é aquela do cavalo, a gente bota ela pra cima. Aí a gente arruma. Ó. Pra mim foi super fácil fazer isso aqui. Já pra vocês, não sei. Aí, tia, você me complica, né, tia? Os nossos dedos viram cursor. A gente move pra baixo. Quem dera se fosse assim, né? Mas não é. A tecnologia ainda não chegou em nossos corpos. Ai, ai, ai. Pronto. Já vou pro número cinco, hein? Não, eu falei de brincadeira. Podem ficar tranquilos. Não, eu falei de brincadeira. Tia, acabei Acabaram Posso ir para o número 5 Tia, já fiz tudo com o meu lápis Cursor Muito bem Excelente Tia, precisa pôr Quando você Corrigiu na número 4 O Cavalo também Oi? Botaram assim, igual você botou no final Precisa de pôr Sim, tudo que eu botei, Larissa Tudo Essa é a resposta do número 4 Na número 3, os elementos são os cavaleiros e cavalos Acabei, Tia Cavaleiros e cavalos E na número 4 Roupas coloridas, chapéus Chapéu Capa Botas E o cavalo também é todo enfeitado Vamos para o número 5 Que características da imagem indica a existência de uma competição? A multidão assistindo a apresentação As cores das roupas dos cavaleiros Dos cavaleiros vermelho e azul Demonstrando que eles são dois grupos Ou uso de lanças Ou uso de lanças apenas Viu? São lanças A segunda A segunda A segunda A segunda A segunda Então vou lá marcar Aqui, ó Marquei errado Pronto Foi? Então vamos lá Para a número 6 Em uma das Disciplinas Em uma das disputas Da festa O cavaleiro deve pegar Uma argola Então tem mais coisa Pegar argola É uma das tarefas Que ele tem que cumprir, hein? Pegar uma argola De acordo com a imagem De acordo com a imagem Como o cavaleiro deve pegar a argola? Com a sua lança Utilizando a lança que ele carrega, né? Muito bem Então vamos lá Vamos escrever isso Show Acabei, tia Então vamos lá Então a página Para ficar Vai ser A página 111 Essa página mesmo O número 7 E o número 8 Ok? Olha só O número 7 está assim No município em que você mora Existe alguma festa tradicional? Descreva como é Essa festa E número 8 Faça uma pesquisa Em livros E na internet Sobre outras festas Tradicionais brasileiras Anote suas descobertas E apresente Para os colegas Então essa pesquisa Essa número 7 A número 8 Vão ficar para a próxima aula Ok? Anotem aí Para a próxima aula Página 111 Número 7 E número 8 Tá bom? Tia Sim Esse negócio De pesquisar O livro Na internet Precisa imprimir Ou escrever? Eu prefiro Que escreva Sofia Sabe por quê? Porque essa é Uma das atividades Que eu vou pedir Para que vocês Coloquem junto Com aquelas atividades Que vocês vão me entregar Na escola Sim Porque eu preciso Dessas atividades E eu prefiro Que elas sejam Feitas à mão Para que eu possa ver Como é que está O português de vocês Os errinhos A letra Eu preciso De ver tudo isso Tá bom? Então eu prefiro Que vocês façam À mão Outra coisa Que eu queria saber Aqui de vocês Antes de deixar Vocês falarem Rapidinho É se vocês Se importariam Né? Eu sei Eu já vi Quem fez Atividade Eu sei Quem fez isso É muito importante Mas que para quem Não fez Que foram Quatro pessoas Que não fizeram Se quem fez Se importaria De a gente fazer Essa apresentação De geografia Na outra aula De geografia Na semana que vem Porque senão Vocês vão apresentar E os outros Que não fizeram Vão ficar Né? Aí vão pegar A onda de vocês Então eu prefiro Que todos apresentem Num dia só O que que vocês acham? Vocês se incomodam? Pode ser Então Na quinta-feira Da semana que vem Apresentação E aí Quem não E aí Quem não fez O trabalho Por favor Faça Mas vocês Não vão ter O tempo Que vocês teriam Para fazer Antes Eu dei Duas semanas Vocês vão ter Uma semana E mais Essa atividade Aí que eu Que eu estou dando Hoje Que também Que também É para Semana Que vem Ok? Pode falar No livro É no livro A 7 Sim Mas eu vou pedir Para que você Faça igual A da Malala Coloque as duas Numa folha A parte Para poder Me enviar Depois Porque vai Para a escola Tia Mas pode escrever Aí E numa folha A parte Manu Eu estou dizendo Para fazer Só numa folha A parte Porque senão Você vai ter Dois trabalhos De escrever No livro E em uma folha A parte Mas se quiser Pode Se quiser Pode Tudo bem Mas são dois Trabalhos Eu estou Tentando te ajudar Num trabalho Só Você que quer Fazer dois Fala Larissa O amplio Número 7 Também Numa folha A parte Sim Coloca Numa folha A parte Junto Com o número 8 Tá bom Então pessoal Beijo 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 Daqui a pouquinho A gente volta Duas Não se esqueçam É duas e vinte Não é duas e vinte Um Não é duas e vinte e dois Não é duas e meia É duas e vinte Ok Agora Hoje Quem vai dar tchau Seria a Alicia Mas a Alicia não está Ana Carolina Pode dar tchau Pelo 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 chat Duda também não está Então é o Enzo Tchau 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 gente Esse tchau A toda Muito bem Tchau 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 Tchau